Música Então notem que aqui eu não vou discutir se foram ou não foram feitas horas extras. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo se aquele acordo que foi feito de compensação de horas, que foi feito por escrito entre eu e o meu ex-empregador é válido ou não. É isso que eu estou discutindo. Matéria de direito. Vocês entenderam? Sim ou não? Letra C que é bem mais simples, né? Se fosse mais difícil, todo mundo saia correndo, né? Vamos lá, letra C então. Também cabe no recurso de revista das decisões proferidas em recurso ordinário nos decídios individuais que violarem expressamente lei federal ou a Constituição Federal. Então, havendo violação direta e literal à Constituição ou à lei federal, cabe recurso de revista. Exemplo bem bobinho que eu sempre dou, mas todo mundo entende daí, né? Gente, se eu na reclamatória estou pedindo horas extras com adicional de 100%, qual é o adicional de horas extras? 50%. Está previsto aonde? Na Constituição, artigo 7º, inciso 16, tá? Muito bem. Eu quero adicional de 100% na minha reclamatória. Isso é possível? Só se tiver negociação coletiva em sentido contrário, que não é o caso, tá? Muito bem. Imaginem que, absurdamente, o juiz do trabalho, o juiz de primeiro grau, ele defere o meu pedido de horas extras com adicional de 100%. O reclamado não gostou da decisão e interpôs o quê? Recurso ordinário. Imaginem, absurdamente, que o TRT mantém a decisão. Gente, essa decisão proferida pelo TRT em sede de recurso ordinário não está ofendendo expressamente a Constituição? Sim ou não? Sim. Então, cabe recurso de revista? Cabe. Deu pra entender melhor agora? Beleza, então. Daí, gente, e vai cair nessa questão que vocês vão ver agora? Quando cai recurso de revista, sempre cai o artigo 896, parágrafo 2º da CLT, ou se não, o artigo 896, parágrafo 6º. Tá? Então, gente, eu queria um asterisco aqui, tá? A gente vai ver essas duas hipóteses na questão agora. Gente, o artigo 896, parágrafo 2º, fala da fase de execução, tá? Daí, pergunto pra vocês, na execução cabe recurso de revista também? Sim ou não? Cabe ou não cabe? Cabe. Mas somente se houver ofensa à Constituição Federal. Então, havendo ofensa à Constituição, cabe também recurso de revista na fase de execução. Tudo bem? O 896, parágrafo 6º, fala do procedimento sumaríssimo, tá? Gente, no procedimento sumaríssimo, também cabe recurso de revista, só que em duas hipóteses. Se houver ofensa à Constituição, ou se houver divergência com súmula do TST, tá? Então, havendo ofensa direta à Constituição, ou divergência com súmula do TST, também cabe recurso de revista no sumaríssimo. Fácil? Pergunta que sempre cai no exame da hora. No sumaríssimo, se a divergência for com orientação jurisprudencial, cabe recurso de revista? Não cabe, só se a divergência for com súmula, tá? E pra isso, a gente tem uma orientação jurisprudencial, né? A gente tem a OJ352, da sessão de dissídios individuais, 1 do TST, tá? Então, no sumaríssimo, se a divergência é com OJ, não cabe recurso de revista. Deu pra entender, gente? Prazo do recurso de revista? 8 dias também, tá? E quem julga o recurso de revista é o TST. As turmas do TST mais especificadamente. Tudo bem? Vamos responder agora? Então tá. Letra A. Então, o recurso de revista, ele é cabível pra corrigir injustiças de decisões em recurso ordinário, havendo apreciação das provas produzidas nos autos do processo? Sim ou não? Não, falei pra vocês que o recurso de revista tem natureza extraordinária, porque a gente só vai discutir matéria de? Direito. Então, súmula 1, 2, 6 do TST. Súmula 1, 2, 6 do TST. Então, a A é falsa, letra B. É cabível nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST e violação direta à Constituição da República? Verdadeira ou falsa? Verdadeiríssimo, né? Então, artigo 896, parágrafo sexto da CLT, ok? Então, letra B é a correta, mas vamos dar uma olhada nas letras C e D. Letra C. É cabível em sede de execução, de decisão em embargos à execução, nas mesmas hipóteses de cabimento das decisões decorrentes de recurso ordinário? Por que que isso é falso? Vamos pensar o seguinte, falei para vocês que cabe recurso de revista das decisões proferidas em recurso ordinário, nessas hipóteses aqui, correto? Agora, falei para vocês que também cabe recurso de revista na fase de execução, somente se houver ofensa à Constituição Federal. Só para quem não entendeu direito a questão do recurso ordinário, vamos pensar no seguinte, na fase de execução, então, qualquer sentença que seja proferida nessa fase, o recurso cabível não é recurso ordinário, é agravo de petição, tá? Então, na fase de execução, a gente não fala em recurso ordinário, a gente fala em agravo de petição, tá? E do agravo de petição, se houver ofensa à Constituição, cabe recurso de revista, tá? Então, na execução, a gente só fala em recurso de revista se houver ofensa à Constituição Federal. E não nessas hipóteses aqui do recurso ordinário. Tudo bem? Deu para entender, gente? Então, artigo 896, parágrafo 2º da CLT. Vamos cantar? Já estavam esperando isso. Eu sei disso, não estavam? Estavam. Gente, pelo amor de Deus. Quem não fez aula comigo até agora, levanta a mão. Beleza. Pelo amor de Deus, né? O curso hoje está sendo gravado, né? Eu não vou passar vergonha, né? Eu vou cantar uma vez a musiquinha, vocês vão cantar comigo, todo mundo. Eu sozinha, pelo amor de Deus, não, tá? Então, a musiquinha é assim, para vocês lembrarem, né? É recurso de revista na execução, só se ofender? Que inteligente, criativa a música, né? Então, vamos cantar todo mundo junto. Pelo amor de Deus, cantem. Não vão fazer passar vergonha na frente, sei lá, contra as pessoas. Vamos lá, então? Um, dois, três. E pelo amor de Deus, vai! Recurso de... Não, para. Desculpem, né? Está horrível. Gente, coragem, vocês estão me fazendo passar vergonha. Vamos lá? Força! Ar nesses pulmões. Vamos lá. Um, dois, três. E vai! Coragem! Recurso de revista na execução. Só se ofender a Constituição. Ele orou, graças a Deus, né? Muito bem. Então, vocês não vão esquecer, né? Gente, caiu na prova, errou, não me fala, né? Humilhação para nada, eu sempre falo que não vale, né? Então, vocês vão lembrar, não vão esquecer disso aqui, tá bom? Vamos lá, então. Agora, para finalizar, letra D. Cadê? Não é cabível para reformas de decisão, visando a uniformização de jurisprudência e restabelecimento da lei federal violada? Gente, cabe ou não cabe recurso de revista nessas hipóteses? Cabe, eu acabei de passar para vocês, né? Então, artigos 8, 9 e 6, alíneas A e C, tá? Então, essa está errada. Então, letra correta, letra B. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Aqui. Questão 6. No dia 22, do 7 de 2009, uma quarta-feira, foi publicada a sentença de improcedência do pedido. O advogado do autor tomou ciência da decisão, mas como estava viajando, localizando-se em outro estado da federação, interpôs recurso ordinário via facsímile, no dia 27, do 7 de 2009, uma segunda-feira. Ao retornar de viagem, o advogado do autor requereu a juntada do recurso original, no dia 4, do 8 de 2009, terça-feira. Entretanto, após este último ato do advogado do autor, o juiz considerou intempestiva a interposição do recurso ordinário, negando-lhe seguimento. Diante dessa situação concreta, é correto afirmar que o advogado do autor deve. Vamos pensar no seguinte. Primeiro, o que é recurso facsímile? É recurso por fax ou qualquer aparelho similar. Lembrem que, quando o advogado interpõe recurso por fax ou qualquer aparelho similar, ele precisa apresentar os originais no prazo de 5 dias. Então, ele tem que apresentar os originais no prazo de 5 dias. Agora, 5 dias contados do quê? Do último dia do prazo recursal. Então, não é do dia de interposição do recurso. É do oitavo dia. Se o meu recurso tem o prazo de 8 dias, como é o caso do recurso ordinário, então, depois do oitavo dia, eu conto mais 5 dias para apresentar os originais. Até mais.